Para a vontade, não Acho que é bobagem Amanha de fingir Negando a intenção Quando o certo alguém Fora o teu caminho Me mudou a direção Chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição Quando o certo alguém Desperta o sentido É melhor que o certo alguém E esse encontro Eu vou vencer a minha estrela Uma aparição Tão fácil de entender Eu vou vencer Eu vou vencer Uma aparição Eu vou vencer a minha estrela Eu vou vencer a minha estrela Eu vou vencer Eu vou vencer A minha estrela A CIDADE NO BRASIL